Sei que tem busca do shape inexplicável Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, o shape veio, veio desdilatar O shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados O único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, eu diria que é dura Foda, velho, você tem o carro turbo, tem a balaria, mas olha o trânsito E o trânsito? Tem um... acho que a captiva me dando seta, velho Não entendi nada, não dá nem pra acelerar aqui, ó O cara quer passar por cima, velho Tchul, você arruma a linha, não sei lá o que que é Chama ele pra xin, chama a rua agora Tem que saber aí, ó, você viu, ó, se você não sabe, você tem que saber, tem que ser profissional Ó, 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 pra onde que eu vou vir, caralho Tô lendo o domingo, transitinho tá tendo, olha lá Eu tento ter carro de um milhão de reais, não dá pra andar Tô parado aqui, felas, moto parado, mano Foda, não tem tempo pra andar, foda, velho Muita coisa que eu tô fazendo Compensaria pra mim pegar uma Hornet, tá ligado? Que é menorzinha, dá pra sair Moto top, mano, só que é pra estrada, né? Preciso vender a moto, velho Foda, quanto tempo parado aqui Eu vou botar ela pra vender, velho Preciso... eu sou um cara muito pro drastinador, mano Tipo aquele cara que fala o que vai fazer, fala o que vai acontecer E não fala, vou usar a minha mãe, vou pra lá Fala, mãe, vou dar um giro de moto agora Vamos ver Mãe, eu vou no baile funk com a moto ali, viu? Não entendi nada Vou dar uma volta com a moto Ah, tá, vizinho, saco, vizinho, saco Já tô doida pra... Não vai nem ser comentário Galera, eu tô com um baixo ingestão de carboidratos, né? Não sei se vocês assistiram o vídeo aí, mas eu me comprometi A dia 28 de abril, competir Não tava querendo tomar essa decisão, tá muito corrido pra mim Que nem agora são 10 e quase 11 horas Já fiz um treino hoje Tô indo na Rua Augusta Fazer outro treino, velho Na Marrafit Já vou levar todas as minhas marmitas Já vou levar tudo Tudo planejado Aqui vai ser minha refeição pós-treino, ó Pega a visão Tem 50 de frango E 150 de peixe 100 gramas de batata doce Falta 100 gramas de brócolis Pega a visão, galera 11h50 da madrugada, 11h50 da noite Tô aqui na Academia Marrafit Academia na Rua Augusta, mano Se você vier fazer plano aqui Fechar e fala, mano Vim do canal do Toguro e tal Quero fazer o desconto, mano Academia 24 horas, velho Domingão, mano Rua Augusta A Rua Augusta não para, né? Será que a polícia vai dar enquadro de nós? Ele me olhou, me votou Ó 11h50 da noite Foi o enquadro que a gente vai levar ali agora Pá O cara ficou olhando Mas eu não tenho cara de noia Mas é dificilmente, velho Cara que treina leve enquadro Ou ladrão, né, mano? Já viu alguém sendo... É um preconceito falar isso, né? Mas já viu alguém bolado ser notícia, velho? Mano Marombeiro É preso Por blá, blá, blá Mano, difícil, velho Então Estereótipo De pessoa que rouba Esses vagões Tô sendo preconceituoso Eu sei Mas é difícil você ver, velho Então é isso Tô na Rua Augusta Tô esperando uns brothers aqui Que vão vir treinar com a gente hoje 11h50 da noite É nóis Academia nunca fecha Domingão, pá Só vem É de madrugada que a gente encontra Os monstros do lago Mano Mano, quando você vai no lago E fala lenda Tem uma lenda aqui também Pô, você já foi no lago? Tipo assim Um lugar onde a galera falou Tem um monstro do lago Aí você desacredita, né? Desacredita Mas é só hora da noite Olha os monstros aí, pá O moleque tá pancada, né? Não Pega o shape, mano Olha lá A resolução da câmera Até ajuda, hein? Até ajuda, pá 3D o shape, olha lá 3D mesmo Aí é lenda, hein? Olha lá, rapaz Mostra a perna depois, papi Puf Mostra a perna aí como que tá Vamos ganhar um volume nessa perna também Ah, rapaz Falta um pouquinho de volume, ó Só pouca coisa só, mano Lateralzinha, né? Tá posterior, ó Adutor dele tá bem, também O shape, mas sai pra nós aí Sem camisa Olha o monstro do magonés aí, ó Vai ele na luz ali, ó Pra dar uma... Olha lá, rapaz Dá pra competir ou não dá, pô? Dá pra orientar o menino aí, né? Dá, bonitão Vou ajudar ele também, mano Vamos subir lá juntos Fisicão Vai vim Vai vim o que, porra? Já tá aí? Não, vai vim do Opel, caralho Tomando que vai vim do Opel, caralho Cara, já tá aqui já Não vou ver shape não, porra Shape aqui já tá Você é louco? O mag tá zica demais, mano Tá zicão, pai Mas sabe o que que é, mano? Ele parou de ir pro Love Quantas vezes você já foi pro Love, esse ano? Poucas, né? No máximo três vezes Três vezes E aí, uns três anos atrás? Bati... Ixi, era toda semana Toda semana Parou de ir no Love? Parei, o shape veio Shape veio Parou demais na pence Ah, bem pro caralho Principalmente o bíceps, né? Tríceps, vinho, ó Tudo na real Impostas Dois alvelo é bem bonita também Só secar também, ó Linha da cintura também, ó É, um pouquinho de gordura só aqui, mano É pouca coisa só, velho Não se tenta Aqui, tipo, nem tanto Mas aqui, ó Só desenhar aqui Já vai desenhar também No público Tá vendo, mano Pior que ele nem Nem pretende subir, né? Tem esse jeito assim Não, mas tá colocando Na cabeça dele aí Vai subir sim Moleque vai ficar pancada Os caras se preparando aí Durante seis, oito meses O moleque já tá pronto Já faz tempo Já tá pronto já, pai Manda dez aí, pai Só virar Vai ficar zica, mano Tu também chama atenção Ó os moleque focados aí Pegou o treino de posterior aí? Pegou Pega as vezes o bíceps Caralho, tá vindo já, hein, pai? Aí, antes do show, hein? Antes do show Vai dar show que horas hoje? Eu sei o que, uma hora da manhã Uma hora, a menina focada aí A real ainda tá como? Tá treinando, né, pai? Olha lá Poco Ó o barbudo, meu Os caras já falaram que você parece aquele soviético? Qual deles? Tá te falaram já, mano? Não Sério, meu? Sada rossei, esses bagulho Só vou Já, vai falar, tá Tá vai, pai Acho que tá leve, hein, mãe? Tá dez Leve ou tá dez? Como que é? Ah, mano Tá suave Tá trabalhando aqui Meio do treino aí, pai Como é que você chamou ele aqui? Chefe do Mortal Kombat Os caras, é o Shang-Lao Como que é o nome? É o Chifre É o Goro? É o Goro? Não, não, o outro, velho Tem o Chifre lá Caralho, tá na mora Não, é o Shang-Lao lá, né, mano? Não, é o Shang-Li Shang-Li, né? Alguma coisa assim, velho Que que é lá? Chefe do Mortal Kombat, velho Caralho, velho Você vai ter que treinar muito, hein? Tem que treinar Quantos anos de treino, pai? Sete anos Sete anos? Sete anos de chama Quantos anos bolando? Cinco, né? Um ano e meio, mais ou menos Ah, para, tio Ah, cara, essa é a hora, pai Tudo bem Oh, duas da manhã, pai Duas da manhã, pai Só tem brother aqui Muito foco, só treino dieta Tá certo, mano Tá, vou desligar a câmera Peraí Vou desligar a câmera Quanto tempo bolando? Um ano e meio Isso aí, pai Mas a realidade a galera confunde, né? Fala, pô, só toma, toma Mas dê a dieta, quem vê? Dieta, bico Você que tá fazendo sua dieta, não? Sempre fiz a dieta Fala qual que é a última refeição, hein? Última refeição é bacon Quantos gramas de bacon? 150 gramas de bacon Doze ovos E quantos mussarela? 150 gramas de mussarela Desacreditam, né? Mano pra dentro Esse dia Você viu a dieta dele, pai? Você viu ali? Eu vi, mano Dieta, maneiro Bacon, mussarela O que é essa dieta dele aí? Mas quanto tempo você tá fazendo essa dieta aí? Essa dieta aí tem dois meses, tô dela Sentiu diferença? No começo foi um pouco difícil, né? Um pouco de diarreia Mais acostumado Mas vai, a primeira refeição amanhã Amanhã a primeira refeição Eu mando 300 gramas de cuscuz Cuscuz? É Isso aí eu mando... Isso aí é fubá? O que que é isso aí? É, frango Quantos gramas de frango? Frango manda 300 gramas de frango Já acorda mandando 300 gramas? 300 gramas Caramba E aí, fogo? Cuscuz e 300 gramas de frango, mano Mais alguma coisa? Aí a segunda refeição É 500 gramas de patinho 500 gramas meio Ah, não, tá bem Explica aí o tamanho do monstro aí, ó Macarrão Ah, 2kg de carne por dia? É, mais ou menos 1,5kg de carne Porra, velho Sem açougra, né? Sem açougra Se eu botar o que eu acho que a dieta aí, mano Tá errado a sua Mas você é quetomorfo, não? Pra precisar comer tanto assim? Não, na verdade Tipo, eu tô fazendo a cidade de comer Tem dois meses, como eu tô te falando Pra ganhar um tipo de massa, entendeu? Ficou muito bolando, bastante E você sentiu a diferença já? Sentiu a diferença Pó do gasto, né, pai? Dejetinha, se pôr na ponta do lápis aí Já fez as contas? Já é uma moeda, né? Não é moeda? Só a carne, velho? Só a carne, já é uma moeda Foi um patinho mesmo? Tá o quê? Quanto quilo? 20,3kg A gente sai de mercado aí por semana 22,23kg Mercado por semana na 600 Caralho E a galera só fala na bola, né? Ninguém se fala na... Fala na comida, é importante Água, 5 litros por dia? Água, 5 litros, no mínimo Tá bebendo refrigerante zero? Flight, não? Muito difícil Mas bebe, irmão Pra tirar a mão Às vezes em quando Coloca zero Às vezes não desce, né, pai? Sempre que você tá de bom humor Tá precisando, sempre põe Foda, hein, pai? É Tá fim de transição, né? Foco total, mano Foco total O negócio é esse Não tem jeito, né, mano Sem foco Vai, amanhã você vai acordar comendo o quê? Vai, um exemplo Amanhã? Eu vou acordar comendo uma pizza Tô brincando Tá, mas o bagulho já Nós já manda o quê? 6 6 clara de ovo 2 gemas Aveia E... Mas você faz o ovo cozido, frito? Qual que é? Omelete Não Separado 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 Com minha aveia, separado, meu Sabe, você vai com uma água Ou no seu lugar Uma parada Sem açúcar Entendi, mete um Clyde Dá pra rir, né, vai que vai É isso aí, galera É o que eu sei, mano Tem jeito, né Mas acho que é isso aí, mano É exemplo pra vida, tá ligado Se você tem foco em alguma coisa Se você tem sonho Você tem que focar Não tem jeito, mano Assim como eu foquei pra estar onde eu tô Pra minhas músicas tá tocando hoje É pra musculação também É, nada cá de céu, entendeu Mas muitos acham, né Os caras chegam, pô Você teve sorte lá Estourou numa música Mas ninguém vê Quantas noites o Lange ficou ali, ó Escrevendo Pensando 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 o que não pode fazer Pra não estar evoluindo Fazendo aula de canto Mas é isso aí Ninguém vê, né, mano Mas é o foco, cara É o foco Se não tiver foco Não tem nada na vida Ninguém vê se você fazia dois treinos aí Com o Superona Muito difícil Muito difícil Quantos treinos fazia? Dois? Dois treinos por dia Ninguém vê isso? Duas horas de treinos Pesado, né, pai? Não, é que tá diferente Ah, tá diferente E muita coisa Muita coisa importante O descanso Vai chegar agora Vai dormir igual um urso? Uma hora Casa, refeição Comer Dormir igual o bebê Amanhã acordar Mesma coisa que você fez hoje Cardiozinho de uma hora Hoje ou amanhã? Volto pra rotina Comecei Tá fazendo um cardio por dia ou dois? Faço um cardio Uma horinha Uma horinha de manhã À noite Joga uns 20 Tá bem, mano Tá bem, mano Misturei arroz e peixe Com batata doce Cadê a marmita? Sua, pai Trouxe o aí, pelo menos? Eu trouxe Trouxe o de presente, né? É, já usa ele já Pra experimentar lá também Filé Vou lá dar uma experimentada também É nóis Vamos ver essa pegada aqui Se vai Olha a visão do bagulho Como começou no clanduelo O Jerry Smith tá mandando Começou no clanduelo O Nando Deka tá mandando Morena jogando Lourinha jogando Bate 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 Tá pegando Tá pegando Tá pegando a brisa, pô Eu só tô tirando Mais Mais Bate 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 Foi na festinha é assim Nunca tô de bobeira O clima tá gostoso A festa do Nando Deka é o verdadeiro furdo Só vocês, só vocês, só vocês Nossa cabi Que lindo Nossa cabi Surdo tá com o rapetão com força Com força Com força Com tudo Tá com força Acabou o show do Jair, o DJ subiu o bagunho Os caras no camarote com bebida Fote, qual os caras? Tem água no seu camarote aí, pai? Sou lado, pai Vai ó, louco no bagunho É focado, caralho Toma Andressa Toma Toma Luciana Toma 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 Eita Eu Toma Toma Eita Toma 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 Tô triste pra caralho Minha câmera caiu no chão Parece que quebrou, mano Fiz um investimento foda no canal Mas a câmera tá dando tilt, ficou Baile inteiro dando tilt, mano Porra, tô feliz pra caralho, primeira vez que eu vou Tipo, numa balada, só que não Diferente, né, mas tá lá no camarim Camarote, você vai, desfila Pra onde quer, porra, feliz pra caralho É um mundo diferente, tá ligado? Imagina quando você conhece algo diferente, hoje eu conheci algo diferente A sensação de tá ali de um jeito diferente, né E queria agradecer vocês aí Acabei de ter a notícia aqui, tava mexendo o celular Brisando, que meu canal completou 600 mil Inscritos, tudo isso graças a vocês aí Cada pessoa, não vejo vocês como inscritos Por isso que eu falo de motivação 320% no meu canal, porque eu quero Ver vocês bem, eu tô bem, graças a Deus Tô passando por uns problemas aí familiar Que só eu e minha mãe sabem a parada Minha mãe tá guerreira, tá guerreando junto Comigo, e porque é um problema Que eu não quero passar pra vocês Vocês sempre vão me ver sorrindo Sempre vão me ver forte Mas é, todo mundo tem problemas, né Não sou eu privilegiado de não ter problemas, né Todos nós temos problemas E eu tô passando por uns problemas aí também E até ocasionaram eu ter desistido de competir Às vezes a galera vê você ganhando as coisas De carro, viajando Mas ninguém vê que você é uma pessoa normal Você é um ser humano Tenho saúde Em algum momento eu não posso ter uma saúde Em algum momento eu posso pegar, sei lá Sou uma pessoa normal, velho Minha vida é igual a sua Normal Eu sou um cara que tá tentando a vida de um jeito diferente aí com o canal E tô conseguindo, tá indo Queria agradecer a todas as pessoas Cada pessoa aí que faz os 600 mil virar um número real, né Sem vocês eu não sou nada E tudo que eu tenho hoje, cara É graças a meu pai, minha mãe, papai do céu E a vocês, cara Hoje eu devo muito, muito a vocês É, não é um milhão, né Mas hoje eu olhei com aquele número ali 600 mil, né Mudou de 500 pra 600 Me motivei, cara Não sei porquê Quase começo a chorar no meio da valada, tá ligado Porque, sei lá O número, porra 600 mil pessoas, velho Quem eu era Moleque Trabalhador Viver com o meu pai Vivia no sistema, né Aquele sistema que Ah, vou trabalhar sempre com o meu pai Tá bem aqui Nunca Nunca vou Vai tá tudo instável, tal Até que chegou um dia que meu canal tava Tendo influência Eu falei Pai, eu vou Viver dos meus vídeos, tá ligado Ele deu risada na minha cara Falou Porra, mano Tá louco, moleque Deu um tapa nas costas Falou Para de sonhar, vai Vamos trabalhar aqui Tá cheio de problema aí Eu aguentei um mês nessa, velho De ir, não ir O canal Não fazia nada Não trabalhava direito Não fazia faculdade direito Nem os vídeos eu editava direito E tava atrapalhando Não tava fazendo um Nem um Nem outro Nem tal Aí a segunda vez eu falei Pai, eu quero Eu vou viver dos meus vídeos, tal Aí ele falou Porra, moleque Como é que você vai pagar facul Larga disso Tem prestação do caminhão pra pagar Pô, sai dessa vida aí Para de ser iludido, né Meu pai nordestino, né Quem é do nordeste sabe A família é diferente É um pensamento Meu pai é tipo Aqueles cavalo, mano Que não consegue olhar pro lado Não consegue ver outro jeito De viver a vida A vida do meu pai É 100% do trabalho Não é uma vida errada Longe de ser Longe de ser uma vida errada Só que muitas vezes Ele não tem tempo pra família, né E acho que Aí eu acho Não acredito que a família É o único bem mais precioso Que a gente leva dessa vida, velho É o bem mais precioso Que a gente leva dessa vida É a nossa família Principalmente o amor Da nossa mãe É o amor do nosso pai E se um dia eu tiver filho Eu acho que esse foi o amor Do nosso filho E meu pai não veio por esse lado Pelo menos ele não expressa O negócio dele é trabalho 100% trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho É um cara que saiu do zero Quem acompanha o canal sabe Saiu do zero E hoje tá num patamar Que muitos queriam estar Então hoje Meu pai é a minha maior motivação, cara Galera Acabei de chegar aqui em casa Mesmo meu turno em show, né Acabou a bateria no meio do caminho A galera fala Pô, o cara Tá sem dieta, cara Tô focado Não posso errar E não errei, né Então vou fazer minha última refeição aqui Brócolis com 10 claras Da clara eu uso daquele jeitinho Clara de chocolate, né E pega a visão do bagulho Só vai, partiu comer Pega a visão, velho Nós estamos aqui fazendo Uma refeiçãozinha Clara de ovo pasteurizado Preciso comer 10 claras De noite, né Então a gente vai utilizar Clarinha de chocolate De boa Poupa tempo essa parada, velho Às vezes você precisa fazer Pô, até cozinhar A parada toda A gente já toma ele agora Finaliza E é nóis Galera, eu tô fazendo Minha primeira refeição aqui Já fiz card de jejum Vou fazer a refeição com claras Já fiz um cardzinho Ah, velho E aí, mãe Tá comendo? Arroz, feijão Repolho Salada de gengibre E esse troço aí? Salada de gengibre Isso é bom pra quê? É, eu faço Tá focado aí no arrozinho com feijão Com bife É bom, né, pai? Saladinha Tá tudo aqui já já Corrido, faculdade Vamos lá Uma gema Eu vou pro estróleo Descorte Quer? Dá Você não gosta, não? Não gosto Cadê o Vitor? Ele saiu O que você tava fazendo aqui? Chá Você gosta de chá? Sim Chá do quê? Capim Capim, velho Onde é que pega isso? Lá em cima Você pega o capim e faz chá? É Por quê? Eu não sei o que é Não sei se é capim ou o quê Tem um bainho de dois Um bifão ali Gordura pra caralho Vai morrer com essa gordura aqui O que você fica vendo Essas troças aí Pra não falar tua coisa Nem pisca Olha lá, velho Vendo isso aí Que canal que é isso? Hã? É uma crise Olha o que a molecada Fica vendo, velho Na minha época era Dragon Ball Pokémon Dragon Ball é chato Tá louco Olha a molecada Falando que Dragon Ball é chato Esse gato aqui Tá tudo perto Aí, galera Todo santo dia Fazendo as marmitas Pé pra facô Pensa que é fácil, velho Isso leva um tempo aqui Já tô quase Quinta minutos Pra fazer Minha marmitinha E hoje eu tenho Tenho aula no laboratório Corrido Hoje eu trabalho Tenho prova quinta-feira Quinta-feira é o problema, velho Vou ter prova Do sistema digestório Onde se coloca peças Do sistema digestório Resófro Larinja Larinja Essas paradas aí Você tem que dar nome, né? Até aí são nomes simples, né? Mas quando pegam os nomes Meio complexos E foi justo as aulas Que eu faltei no começo, né? No início Eu achei que não ia vir na matéria E tal E aí já tava rolando aula Mas sem desculpas Tô indo pra faculdade agora Correria total Total, total Foco Quinta-feira Foco Quinta e seis dias Minha mãe tá foda, velho O clima em casa não tá tão bom E o clima não tá Não estando em casa Bom, você pode ser o cara mais rico do mundo Que não tem satisfação, né? Pelo menos pra quem valoriza a família, né? Quem tem família como o primeiro plano de vida, né? E minha mãe é a coisa mais importante da minha vida E eu tô perdendo ela aos poucos sem ver Isso não foi ela que falou Mas foi o olhar dela que diz todo dia Quando eu saio de casa E volto tarde Que nem agora, dez horas Minha mãe dorme cedo Acordo, ela tá fazendo alguma coisa E o meu canal é isso, né, fellas? Tudo que eu faço Eu falo com vocês Inclusive essa dor na mão Que não passa E tá piorando cada dia a mais E eu, filha da puta Não vou no hospital, velho Não vou no médico, né? São bosta Ressouros são problemas sérios Tá gravando cada dia a mais A dor tá até incomodando os treinos, velho Já tá incomodando faz um tempo, já Partiu Partiu treinar Que nós merece Salve, mano, Togoro E aí, pai E aí, na concentração aí? Eu montar um canal Você, tô vendo o projeto aí Tem várias ideias, mano Você tem várias, né, mano? Ah, tamo aí, né? Você é brabo Acho que dá pra fazer vários projetos Dá, dá, mano Um deles é mostrar todas as meninas que você pega no arco Eu não pego ninguém, não Só trabalho, parceiro Eu fui, eu presenciei ao vivo lá Então, você viu, né? E o menino aqui, vai botar o shape? Tem que botar Vai botar o shape, ou, Arthur? Não sei lá, mano, acho que ele quer cantar o sertanejo, sei lá Pelo estilo sertanejo, barbinha, pá Ele nem tá o apelido, tá ligado? Sem apelido, mano Não vai, né? Cantou sertanejo? Não, apelido aqui Qual que é o apelido dele? Tem que pensar, aí a galera do canal vai botar É? Então já manda Esse câmera aí, tá correndo no treino, tá? Já manda uma enquete aí, então? Arthur Barbudo Sei lá E aí, vai ter um boi E aí, enquete? Eu acho que ele parece que já assistiu o Castelo Atimbu, né? Aqueles dois cientistas Que herói Pode ir para, tio Caralho Caralho, viado Parece Melo, tio Agora tem que saber Se é o tipo É só faltou uniforme, hein, mano Caralho, moleque Você dá para ganhar dinheiro, viado Dá para ganhar dinheiro fazendo os caras, viado Do cover Pode querer Vai, rapaz Só vez, aí, ó Vem a missão Que não é um boi no foco, tá ligado? Rapaziada Preparação, corrida Nós não estamos sentando o foco, aí, ó O que a galera acha aqui, mano? Todo artista, todo cantor É da zoeira É drogada A porra toda, né? É, né, mano? Mas... Foi no show, você foi para algum lugar Ou foi para casa? Para casa Comeu bem, né? Ah, tem que me alimentar, né, mano? Que... Mas quem vem de fora fala Pô, os moleques cantam funk É tudo drogado Não, nem todos, né, mano? Mas... Tem uma rapaziada boa, tá ligado? É porque... Eu só ainda tenho uma imagem meio estranha do funk Mas, na realidade, tem que estar dentro Para saber como que é Nem tudo é do jeito que o pessoal fala, tá ligado? Porra, mandou bem Mandou tão bem que vai fazer a execução agora, ó Agora? Olha lá Você que acompanha o meninão aí, pai Você vê de tudo na noite, você viu lá, mano? A gente estava lá na noite, mano Não, eu... Porra, rapaz, gente loucão, né? Nós são... Não é, mano? Mano, só na água, pai Só na água Só na água É o... É meio do pecado ali, né? É foda, né, mano? É foda Se você já tem uma genética para ser louco Você vai ficar mais louco ainda Fica, mano E proposta não falta, né, pai? Você está lá na noite Sempre tem o senhor das drogas aí, mano Está na minha casa, vai Usando as minhas drogas Tem o mestre de tudo, mano Mestre das mulheres Mestre das drogas Tem o mestre dos aerobolizantes Tem de tudo na noite, né, velho? Abre a boca, é feitação Essa depende de você, né? Está prendendo aqui na casa, hein? É, moleco, te chama E essa tatuagem aí? Ficou gringa, hein? Fazer outra, mano Você não curte tatuagem, né? Na verdade, eu curto, né, mano? Aqui só não faço Porque tem uns projetos futuros aí Mas eu gosto Admiro quem tem, tá ligado? Acho bonito Mano, fui ver um clipe seu sem barba Você fica estranho pra caralho, hein, velho? Ficou louvão, né, mano? Nossa! Conversando com o molequinho, né, mano? Nossa, que bom É só a última, é Quero fazer 20, hein? Duas Estrala lá atrás Fez Chega mesmo, foi mais 10 Chega mesmo E aí, galera Você quer dar esse molequinho monstro aí? Começou a treinar ter o que? Um mês, sério? Não, nem isso, né? Nem isso, mano Vai fazer quatro semanas aí É, um mês, mano Um mês, um mês Difícil treinar na rotina, né? Difícil, mano A rotina dele é complicada mesmo Muita viagem, né, mano? E o que te motivou, velho? Você tá um trampo aí na musculação? O que me motivou, mano? Foi isso A roupa, né, mano? Teve uma época que eu comecei me sentir mal, né, João? E tipo assim, no mundo do artístico Tem vários caras, né? Fez essa parte Pô, Léo Santana, rapaz? E aí, meu Eu comecei a sentir falta Eu já fiz na academia uma vez E eu peguei um pouquinho assim Legal E aí, agora eu emagrecia Fui, pô, senti falta Voltar de novo Rotina pesada, né? Às vezes você tá lá trampando Pensando na música Acaba nem tendo trigo pra treinar Sim Não, na verdade começou a aparecer várias coisas Várias coisas aí Eu não tive tempo Mas de fazer academia É um tema Esse tá ligado quando você para Pra botar Pra botar, seu Deus, meu E você, né? Pra querer Isso aí, mano Espero te ver grande A galera vai ver, né? Porque logo quando você começou a treinar Você saiu no canal Quero ver se você vai buscar Quantos pilotos, tá ligado? Hoje eu não lembro, mano Mas eu acho que é torno de... 70 71 71 Espera aí Eu comecei com 69 69 Claro, vai dar um 50 Como é que isso tá agora? 71 Ainda pra 72 Dois pininhos aí, rapidão Imagina, pai Dois vezes, pai Um show lá, cantando, pô Olha lá Olha o bíceps, pai Pega o bíceps Imagina, se você já se imaginou Cheipado Sonhou já, mano? Ah, mano A gente sonha, né? Mas, sei lá Será que não altera a voz, não? Não sei, disseram que não Espera que não, né, pai Acho que não Tá bom assim, né? Tá bom Vai, monstro Fazer a última aí Um Dois Dois Três Olha o tipo de perônio aí, pai Pra ficar sério, mano O bagulho começa a ficar sério Quando os caras tiram o tênis Tiram até a bolsa Pra fazer o levantamento de terra aí, ó Por último ainda E olha como os caras estão lá Está só no celular, ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eita porra Só vai, velas Olha lá 11 horas da noite Meia-noite Sem larga oração Olha os moleque Como está descalço ainda, pai A academia não para, né, velho 24 horas aí, ó A academia Marrafit Sempre salvando a gente Sempre dando apoio Para nossas loucuras De garotação na madrugada Pesado, paizão Treinozinho adaptado aí, doutor Goro Subendo escada Fazendo panturrilha Tem academia que não tem Máquina específica para panturrilha A gente tem que ir Você como professor de educação física Educador físico Tem que inovar, ó Quero 30 com peso no final, viu, pai Trouxe até a câmera Para conferir Aí se vai Ixi, já está morrendo Você é louco, velho 1, 2, 3, 4, 5, 15 Nossa, tio Como é que esse filho da puta Gatou fazer 30, mano Que peso? Quero ver se ele fez, né Ele fez Ah, vamos filmar Você vai filmar Quero ver Você vai filmar Vou esperar ele aqui agora Leva o peso para ele Peraí Vou levar para ele lá Quero ver o malandrão fazer 30 30, então Vamos ver, malandrão É 30 Então vai Estouado com todo Então vai, quero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 10, 11, 9, 20, 20 Pesou, não pesou, não pesou, pai? Ah, na primeira eu fiz Pesou, pai Pesou? Na melhor eu já vou forçar Pra sair o movimento errado, né Pesou, pesou Pesou, mandou a ideia Primeiro eu fiz, pai Trintão? Trintão, mano Tá louco Mas é como? Chorando Então vai, moleque Aqui vai Aqui vai Você fez 11, né Lá em cima? Fiz 22, parça 22 Aqui vai, moleque O bagu já tá pulsando já O poteiro já quer sair pra fora já Voando, vai Minha já é a quarta, né A quarta? Vai, vai, moleque Chegou no topo Tô o guru no topo Um, dois, três Puxa, três? Ah não, tio Ah não, ah não Arregou Arregou Tá foda, viado Pediu arrego, parça Era a minha quarta já aqui, né Pode parar Não, mas o bagulho cansa mesmo, mano Com o peso, então Eu fui chorando, hein E olha que era a minha segunda Nossa A galera acha que o funkeiro não treina Com a torrida, velho Tem nada, mano Senão fica como? Fica o homem tesoura, né Aí é feio, né, pai Porra, velho Tá doendo pra caralho Nossa Tá doendo aí? Dói, mano Tá vendo ver, até É que a minha não Tá bom, isso, pai lá Aí, ó Chama Mano, o que que você fez no cabelo, velho? Só se tá sujo Não tinha que tomar banho Também vai ser, tá Vou tomar banho, acho que tô em casa Ainda tem que tomar banho Faz um mês que eu tô no banho Então, dá uma virada, dá uma voltinha aí, senão, Adate Mano, o que que você fez, velho? Não fiz nada, não cortei Faz três meses que eu não corto Quatro meses que eu não corto Acho que você tomou banho, né? Não, 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 não Caralho, mano Já tava, tá feio pro caralho também Eu achei que tava vindo aqui, a festa Bom, já veio, já, na real Tá vindo, nossa, velho Agora você é diferente assim, velho Fica bom Ah, até parece gente, sei lá Não, tô bem, obrigado Só uma etilogia assim, pra você tomar banho Minha mãe, minha vó Oh, tipo, pra apresentar uma pessoa ali Vamos lá, ali embaixo Vai comprar todas as feras? Tá E ele vai o quê? Vai comprar todas as feras? Vai, vamos lá Então bora Olha, você conhece ele? Oi, você quer comprar todas as feras? Vai ser essa pessoa É, vai, mas que tá com você, mano Quer comprar todas as feras? Meu Deus do céu, tô assustado Tá bem, pode Não conhece ele, não? Enfim, não Você apresenta aí, pai A morana tá aqui, tá? A doirinha tá aqui, tá? Eu não vi uma caverna Não sei Nós falamos das cavernas? Não sei nem Que é o presidente do Boris É o bruto Não sobe, velho? Não, acho que sei É o bruto Eu vi dele como bruto Se ele tiver seguidor, você abraça ele, então? Se comprar todas as feras, assim Vai divulgar pra você, ó Vou ver Eu tô com muito persuado, velho Eu tô com muito persuado, pai É, eu tô com muito persuado, pai É, eu vou dizer É, eu vou dizer É um prazer, mano 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 Ó, é um beijo, mano É um prazer, 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 mano Mas é tirador, pai Não, não Ó o meu olhar 43 Não, não Calma, calma Calma, a gente... Calma, eu pensei que a gente tem que a gente marcar um grêmio, assim Marcar... Ó o inclinamento, o inclinamento Isso aqui é o inclinamento da sedução Não sei, a gente comecei a melhor comer alguma coisa É, um beijo Não, eu não deixo aqui Não, a bola, acabou É, isso É, eu vou fazer um conversinho pra dar uma volta É, parceiro, continua o treino aí É Calma aí, eu acho que... Calma, até o clima rolou, olha lá Vai, pai Canturrilha aí, ó É tudo, parceiro Nossa, mano Vai, vai Nossa, o bagueio pesado mesmo, hein Vai, moleque, ó Não, não, sem... Sem o joelhinho, pai Sem roubar o meu joelho Pera, só Quanto expositório eu tenho? Esse cabelo aí também, né? É, cabelo também ajudou, né, cara Vamos ganhar um clássico Que eu sei que treino ali pior pra agora, né Você não viu? Você não filmou, você não filma, você não valoriza o que é bom Você não valoriza a arte, entendeu? Porque treino do Client York aí E é isso E vamos ganhar em... Clássico aí, né, Tuguro? É o raio mesmo Você tá ditando Ó, se der alguma merda Não for no campeonato Olha a coisa Tuguro Ele que me convidou Eu não sei de nada Eu estou nas custas dele Então Se não for no campeonato De alguma aventura Tuguro Mas não é o raio É Portugal Mudou agora? Portugal Tá bom Então eu vou ter que mudar tudo que eu falei até hoje Eu tava fazendo negócios em Ohio Agora eu vou ter que mudar tudo pra Portugal Partiu? Vamos pra onde agora? Quando vai ter o campeonato? Julho Vamos ganhar Não vou lá pro competitivo, vou lá pra ganhar E agora fazer o que? Comer? Agora vamos comer e vou apresentar Semente dos deuses pro nosso grande amigo aqui Jack Smith Jack Smith Jack Smith Você não sabia o nome dele, velho? Não, eu não conheço Mas provavelmente agora eu vou começar a ouvir Aliás me pediram pra dar um mortal, né? É, você consegue? Consigo, não precisa safatilha nova Aqui, ó Olha que da hora Quantos custa a safatilha? Mais de mil ponto, mano É cara pra caralho, eu comprei em dólar É bem cara, mas é profissional pra LPO, mano Isso aqui dá uma estabilidade fúdida Eu não consigo agachar, mano É top Essa aqui é uma vagabunda Essa aqui é pra powerlifting Essa aqui é pra weightlifting Essa aqui é o pior Vou dar um mortal pra usar a outra, antiga Porque essa aqui eu não quero estar na gala E também é dura pra caralho Tá sob madeira Ó Mas só dou um mortal se for ao som de Jerry Smith Ai, tem isso também, viu? Parabéns novinha, tu ganha o troféu do mano Não, calma Troféu de ter essa Faz uma batida aí, velho Faz uma batida aí Faz uma batida aí Ok Começou no voo duelo Jerry Smith tá mandando Começou no voo duelo Nando Deka Tá mandando Bora na Jogando Cura Você prepara, se prepara Ó Já decorou as músicas já, pai? Ah, você é louco, nem como Ó, se eu errar vai pegar mal pra sua música, hein? Pra mim você morrer de cabeça É aí de cabeça Morrer não, pai Pensa positivo Pensa positivo Pensa positivo Positividade Já, eu vou começar a plantar pra você pegar o clima aí Pode Então dá dançinha Dança um pouquinho, velho Começou no voo duelo Jerry Smith tá mandando Começou no voo duelo Nando, de catamandando, morena, jogando, lorinha, jogando, vai, parabéns novinha, tô ganhando o troféu do ano, morena, ae molepote, tô ganhando o troféu do ano. Porra, ganhar, LPO e no... E agora, vai, você usa o Spotify, pai? Que isso, de verdade, que isso? Você não usa o Spotify, velho? Não sei o que é. Você treina ouvindo música? Ah, é verdade, negócio de música, lembrei. Não. Que é fone atrapalha, que não é pior. Aquele fone sem fico, não? É bem focadinho, né, pai? Sem nada pra atrapalhar, né? Aí fica a barra que enrosca, arranca o fio... Não, mas agora vamos fazer o seguinte, quando você treinar, eu vou ficar cantando do seu lado. Pô, aí? Motivando. Aí não vai precisar de fone nem nada, porque é ao vivo. Assim, ó, tô aqui, ó. Olha a meia dovinha, tô ganhando o troféu do ano, morena, jogando, loirinha, jogando, vai. Ah, moleque! O clássico vai estar com a música, quando eu chegar na minha apresentação individual lá no clássico, minha coreografia vai estar com a música dele. Aí, ó. Aí, pai, né? Chama, velho. Última de BFC, fibrado, fibrado assim, ó. Tô ousando aqui com a música dele. Pesado, pai. Quero ver. E aí, partiu comer, pai? Bora comer, vamo lá, né? Você vai aceitar o convite dele? Já aceitei, mano. Aí, mano. Se não tiver comida, você tá fudido. Todo mundo com fome. Lá não falta. Tilápia, zero tudo. Zero sódio, com baixo teor de gorduras. Trance e light, e é isso. Tô aqui, fazendo a refeiçãozinha com claros de ovo e whey protein. Qual o whey protein? Que paracrante esse whey protein. Só que é muito caro, velho. Caro pra caralho. Quanto você pagou? Quinta desconto, então. É bom pra caralho também. Melhor que pagar duzentos quentos na sala, na verdade. Não, você pagou quanto, não é? Quentos. Por que tá o 880 ali? Porque... Porque o preço VIP, né? Também é porque dá um desconto. Você vai achar essa de quentos. Não. O que você tá fazendo aí? Arroz. Pô, sua camisa parece do Wolverine, velho. Sério? É. Não precisa chegar com ele porque? Com a visão, cara. Exato. Que que porra é isso aí? É arroz japonês, gohan. Gohan? É. Boku, gohan. O que que cê fez aí pra mamãe, cara? Dá pra comer, pá? Tá bom, tá? Tá bom, mano. Arroz, eu faço atum, manonés, shoyu e wasabi. Querendo fazer sozinho? É. Entendi, ó. Muito bom. Foi japonês. Gostoso, né? Bom, de verdade. Casa comigo. É pra casar, né? Cheguei em casa aqui, fellas. Pega a visão do presentinho que chegou pra nós da Jim Pesma. Que que será que é? Tô curioso. Vou abrir aqui. Três horas da manhã. Nem sei que hora chegou isso aqui em casa, velho. Que eu saí de casa na correria violenta. Olha, pai. A bolsinha do Jim Pesma aqui. Que que veio pra nós? Uma regata, ó, camisa. Ó, GG. Tô grande, ó. GG. Uma bolsa térmica, será? Olha, uma toalhinha do Jim Pesma. Que bonito. O colante dos deuses do Jim Pesma. Olha que eu gosto dos colantes, hein, velho. Uma bolsinha térmica pra nós, pai. Só vai. Top pra caralho a camisa. Só vai. Queria agradecer Jim Pesma aí. O aplicativo onde você consegue fazer pacotes mensais, né. Onde você consegue treinar em academias diferentes, né. Ou seja, você faz um pacote de 200 conto. Qualquer academia de 200 conto você pode treinar. Treinar hoje em uma, amanhã em outra. Isso te dá a possibilidade de conhecer pessoas novas. Você que não quer ter uma rotina na academia. Eu acho bem interessante isso. Principalmente em São Paulo. Às vezes, pô, né. Mais seguro você treinar qualquer uma, tá ligado? Não ter rotina. Eu também não tenho rotina. Cada dia eu treino em uma. E graças ao Jim Pesma aí. Valeu, Jim Pesma. Ficou, mano. Ficou, mano.